Estou aqui no DEC, um bar muito conhecido aqui em Batatais, onde acontece o encontro de influenciadores digitais, produtores de conteúdo e também empresários, com o objetivo de compartilhar conhecimento e informações de como cada um pode utilizar a sua força digital para ajudar em campanhas sociais na cidade. Super importante, porque aqui a gente encontra diversidade de pessoas, cada um trabalha de uma forma digitalmente, então para um bem maior eu acho que essa troca de informações é super válida, é da hora. A gente está reunido em prol da cidade, para a gente estudar melhorias, para a gente angariar projetos sociais no futuro e poder trazer de uma maneira sólida para a nossa sociedade coisas muito boas. Estamos dividindo o conteúdo, aprendendo. A influência digital hoje é uma nova comunicação que nós levamos para todos vocês as informações, não só no lifestyle da nossa vida, mas também no comércio batataense e é de grande importância. Sim, é muito bacana. Parabenizar a Adri, que teve a iniciativa de fazer essa primeira confraternização entre os influencers, empresários que fazem a diferença na cidade, pessoas que estão sempre à frente de ações sociais, muito interessante. E aqui a gente vai trocar experiências para a gente poder montar ações para a nossa cidade de Batatais. Gente, hoje em dia a influência digital é um meio de comunicação muito importante, né? Então, estar com os digitais influencers hoje, trabalhando nessa ação solidária, é legal justamente para a população ver e quem quiser participar é agregar cada vez mais pessoas a ajudar a população da nossa cidade. Ah, é muito legal. Tipo, a gente faz um trabalho que às vezes a gente acha que nem vai atingir as pessoas de alguma forma e a gente vê que atinge. A gente está com várias ideias para projetos e juntar a força de todo mundo vai dar bom. informações que fazem a diferença no seu dia a dia, rádio e TV Claretiana.